E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Amaranto emagrece ou engorda? Veja a análise completa. Se você já ouviu falar que o amaranto emagrece, mas não tem certeza e quer conhecer um pouco mais sobre esse produto, você chegou no canal certo. Hoje eu vou mostrar se o amaranto ajuda a emagrecer, como usar e muito mais. O amaranto é um grão que se destaca por conta da sua incrível tabela nutricional. São diversos nutrientes que dão um poder enorme e permitem dizer que o amaranto emagrece e turbina a sua saúde. A planta é originária do Peru e o grão é usado desde as antigas civilizações incas e aztecas. Os incas e aztecas eram super saudáveis e não tinham problemas, pois tinham uma dieta saudável e sabiam as melhores maneiras de emagrecer. Um destaque é que a planta do amaranto consegue crescer em solos áridos, sendo então uma ótima opção, cada vez mais usado em áreas secas, como desertos na África e outras áreas que sofrem com a desnutrição. Proteínas, fibras, cálcio, ferro, fósforo e magnésio são só alguns exemplos desses nutrientes que fazem o amaranto ser um destaque no mundo inteiro, quando falamos de alimentos saudáveis e são uns dos responsáveis por um emagrecimento rápido e saudável. O amaranto é muito utilizado pelos praticantes de musculação e por vegetarianos, isso por conta da grande quantidade e qualidade das proteínas do amaranto, que são de alto valor biológico. Além de tudo isso que você já descobriu, o amaranto não contém glúten, então é mais uma ótima opção para quem é intolerante ou tem uma dieta com restrição ao glúten, que normalmente é muito eficaz não só para emagrecer, mas também para a saúde. Além do uso do amaranto, outros alimentos podem ajudar a emagrecer. Um ótimo exemplo, diferente que pode entrar facilmente na sua dieta, é o chá de carqueja que também ajuda a emagrecer. Amaranto emagrece ou engorda? Sim, o amaranto emagrece mesmo. Isso se deve principalmente por conta da grande quantidade de fibras presentes no grão. Essas fibras, quando entram no estômago, se transformam em um gel que dão a sensação de saciedade, fazendo você comer menos. Além da sensação de saciedade proporcionada pelas fibras que fazem o amaranto emagrecer, elas ainda fazem o intestino funcionar muito melhor, o que vai eliminar aquela aparência inchada causada pela prisão de ventre. Uma boa opção para emagrecer é fazer uma salada com amaranto e pepino. As proteínas de alto valor biológico do amaranto conseguem turbinar o ganho de massa muscular, o que também ajuda a emagrecer, já que com mais massa magra, a gordura é queimada mais fácil e mais rápido. Vale lembrar que além de usar o amaranto para perder peso, se pode fazer uso de outros recursos fora da dieta. Um exemplo é o tratamento com ultrassom para emagrecer. Como usar o amaranto para emagrecer? Já sabemos que o amaranto emagrece. Agora vamos ver como usar o amaranto. Um detalhe é que não existe uma quantidade definida de quanto amaranto você pode comer por dia. Normalmente, o recomendado é duas colheres de sopa por dia, mas varia. Muito de pessoa para pessoa. Quais as necessidades e objetivos ao consumir o grão? É importante lembrar que o amaranto sozinho não emagrece. Você deve combinar o amaranto como uma dieta equilibrada, exercícios físicos e também usar uma cinta para emagrecer. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui. Deixe também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até as próximas dicas!